Galera, principalmente a Xiaomi, possui infravermelho em vários modelos, tá? Infravermelho é o que? Num smartphone costuma ser, bem aqui ó, você tá com um smartphone, por exemplo, um exemplo aqui, tá? Só o Zenfone 6. Na parte de cima, os smartphones da Xiaomi costumam ter um suposto sensor que controla alguns eletrônicos através do IR, né? Do infravermelho. E muita gente, sendo bem sincero, nos reviews que a gente faz no canal, muita gente não compra um smartphone por não ter infravermelho. Pois se eu falar pra você que tem como você comprar um dispositivozinho desses, olha como é fácil, velho. Eu vou mostrar cada detalhe pra vocês desse aparelhinho aqui. Não é obrigado ser só esse aparelho, tá? No mundo das importações, é muito barato você comprar um dispositivozinho desses pra controlar eletrônicos. O mais top disso é que você pode guardar esse aqui justamente na carteira. É sério, faz um bem danado você ter um aparelhinho desse. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui num restaurante e o cara dizia que o ar-condicionado tava com o controle quebrado. E eu ia lá, ah, tá com o controle quebrado? Tá aqui ó, posso resolver o seu problema. Ia lá na época que eu usava o P30 Pro, tá? O P30 Pro da Huawei também tem um sensor infravermelho pra gente controlar eletrônicos. Aí depende do aplicativo e tal, mas esse que eu vou mostrar pra vocês é da marca Basils. Vou contar cada detalhe. Esse aqui é meio caro, tá? Mas tem outros modelos que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês verem. E aí galera, prazer, eu sou o Gesto. Tô bem empolgado aí com esses vídeos que a gente tá fazendo. Muita gente falou, ah, já estou cansado de ver esse celular. Traz um conteúdo diferente. Aí eu fui lá na caixola, na caixola tem uma caixa aqui com as coisas da China que chega. Mas eu passei ao que já é o primeiro, viu? Você achou que eu ia fazer essa piada? Eu já quero pedir pra você deixar um like no vídeo e se inscrever no canal Caso Seja Novo. E olha, esse canal é tão bom que em comemoração aos 600 mil inscritos, lá no meu Instagram tá rolando um evento que vai dar 4 Redmi Note 8 a você. Participa, é gratuito. Você não precisa fazer nada demais. Dá uma acessada no meu Instagram ou acessa aí, GS, que você vai ser redirecionado e pode participar desse evento sensacional. Agora bora fazer rapidinho aqui a análise desse sensorzinho infravermelho aqui, ó. Pra vocês verem, deixa eu tentar dar um zoom pra mostrar detalhe por detalhe, mas é complicado focar essa câmera aqui. Como vocês podem ver, esse meu modelo é a versão micro USB, tá? Tem versão USB-C também. Se você quiser a versão USB-C, eu vou deixar na descrição, é porque a chinesa lá mandou errado. Um forte abraço aí. Ela assiste meus vídeos, hein? A mocinha lá da Banggood, um forte abraço. E na parte traseira aqui, ó, a gente tem exatamente o infravermelho. Mas aí muita gente tá perguntando, pô, Gesso, você vai colocar, por exemplo, vou colocar nesse smartphone, que é o smartphone de meu papai, tá bom? É, você dá um Redmi Go pro seu pai, Gesso? Tendo um Galaxy S20 aí, cara, meu pai só usa um aparelho nesse nível aqui. Ele nem usa esse aqui direito, pra falar a verdade. Então, pode ficar tranquilo. Ó, se eu for controlar o ar-condicionado, a TV, por exemplo, é estranho. Porém que o aplicativo que a gente vai utilizar, ele já é automatizado pra isso, tá bom? Ele já reconhece aqui, ó, o próprio aplicativo que é o Zaza Remote. Eu vou deixar o link aí na descrição. Eu procurei tutorial no YouTube, procurei, mas eu fui fuçando, fuçando e encontrei que esse é o aplicativo adequado. Se eu tiro, ele já não reconhece. Se eu plugo, ele reconhece aqui, ó, ele reconhece. Já pergunta se eu quero passar a utilizar esse dispositivo. Eu acho que ele vai até virar o aplicativo. Ó, virou o aplicativo. Eu já configurei pra ele virar o aplicativo quando a gente estiver acessando. Olha lá, que doideira. O smartphone tá virado aqui, olha lá. O smartphone virado e funcionando perfeitamente no aplicativo. Pra vocês terem noção, o unboxing disso aqui é tão simples, eu vou tentar mostrar pra vocês, que só vem esse aparelhão aqui junto com essa embalagem aqui pra proteger ele, não sei, não sei nem se protege. Mas enfim, ó, é muito simples. Você vai baixar justamente esse aplicativo na Play Store, tá bom? Que é o Zaza Remote. Ó, controle remoto, Zaza Remote. Abrir. Já fiz as configurações, tá? Você primeiro tem que logar com a conta nele. Deixa eu virar aqui o smartphone, tá lá, ó. E aqui vai ser a página inicial. Eu já tentei, na verdade, configurar o meu ar-condicionado. Se vocês verem até, ó, se eu clicar aqui na opçãozinha do infravermelho, vai dar pra ver pela câmera. Dá pra ver até por aqui, velho. Ele realmente emite um ledzinho pra gente ver se realmente tá funcionando. Eu já testei com outros aplicativos, mas não funciona. Só funciona nesse Zaza Remote aqui. Olha, Zaza Remote é muito estranho, né? Beleza então, galera. Eu acabei, na verdade, tendo um probleminha com esse dispositivo. Por exemplo, meu foco principal era controlar o ar-condicionado, né? Mas, ó lá, ó, tentando mostrar aqui pra vocês, ó. Não tão ouvindo barulhinho, né? Não tá funcionando, não. Ou seja, ele não tem a compatibilidade certa com o ar-condicionado da Consul, pelo menos o meu modelo aqui, tá? Pra você ficar sabendo, meu modelo é de 9000 BTUs. Agora, tentei ir nos outros também, né? Tem um de 18000 ali na sala e não funcionou. Não funcionou de jeito nenhum. Porém, que na TV da Samsung, ó, funcionou. E funcionou tudo, velho. Eu vou tentar deixar um take pra vocês verem aí. Olha lá, galera. Esmafone virado, dei cabeça pra baixo, mas bora lá. Power vai desligar. Como eu configurei pra vocês aí, ó. Agora, vamos lá na minha TV. Eu posso até ligar esse ar-condicionado aqui da sala, ó. Vou mostrar pra vocês. Clicar em abrir. Ele não é tão potente, né? Então, a gente tem que chegar perto, gente. Deixa eu botar aqui mais perto. Olha lá, funcionando. Tem que ficar pertinho do aparelho. Agora, vamos tentar ligar a TV aqui, ó. Pra vocês verem. É estranho, né? O bagulho de cabeça pra baixo. Liga aqui nos pontinhos. Vamos na Samsung TV. E, ó lá. Vamos tentar ligar aqui. 3, 2, 1. TV ligada. E eu posso controlar justamente ela por aqui, ó. Posso aqui, ó. Escolher uma opção. Cara, muito top. E já tá configurado. Eu não fiz nada, tá? Então, alguns aparelhos configura... Fica configurado bem direitinho. Pode ser que seu ar-condicionado já esteja por aqui, tá? Na verdade, tem muitos modelos, velho. Olha isso. Vou vir aqui em TV. Olha o tanto de modelo. Tem praticamente todos os modelos de TV do Brasil, tá? E de ar-condicionado também. Só que não sei por que no meu da console não funcionou, beleza? Funcionou exatamente tudo da TV através do aplicativo. Ou seja, ele já é pré-configurado. Você vem aqui, ó. Se você quiser adicionar um novo aparelho, você vem aqui nesse maisinho. Procura o dispositivo. Sei lá, se eu quiser controlar outra TV. Aí eu pesquiso aqui ela, por exemplo. Se eu quiser controlar uma da LG. Deixa eu procurar o Lzinho aqui, ó. L. Tá lá, LG. Aí ele vai mandar alguns controles pra gente ficar testando na TV até funcionar. Porém, eu já fiz o seguinte. Muita gente quer saber, na verdade, se tem como a gente configurar manualmente. Ou seja, eu tô com um controlinho aqui do ar-condicionado. E dá pra eu memorizar através desse sensorzinho aqui a frequência dele pra eu controlar o ar-condicionado. E olha só se tá funcionando. Olha lá. Eu já configurei aqui. Tá todo bugado, ó. A gente clica em três pontinhos e já tá funcionando. Power. Eu tenho que ajustar os nomes ainda, beleza? O Power, no caso, é pra desligar. E abrir, no caso, é pra ligar. Eu configurei doidamente mesmo. Mas olha lá, funcionando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na outra câmera. Olha lá, o ar-condicionado aqui. Olha lá, vou apertar aqui pra vocês verem, ó. Power vai desligar. Presta atenção. Ó. Ó, desligou. Por um aparelhinho desse, velho. Agora eu vou ligar, no caso, clicar em abrir. Ó, tá funcionando. Vamos deixar ligado porque ninguém trabalha no calor, né? Mora no Nordeste, ó. Eu sei que não sabe. Esqueceu disso? Não esqueceu não, né? Mas é muito simples de fazer essa configuração. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Basta vir e clicar em mais. Vem aqui lá no final e clica em DIY, tá? Beleza? Agora você vai clicar aqui no aparelho que você quer fazer o sistema. Eu aconselho, tá? Se você não estiver conseguindo, clicar em outro, tá? Aí você não precisa clicar em nada aqui, porque a gente vai configurar uma coisa nativa sem nenhuma descrição mesmo, pra ele não ficar querendo interligar a outras funções. E olha lá, tô com um controle aqui. O que ele vai pedir? Quando eu clico em iniciar, nem sei se tá certo, ele manda eu colocar o sinal aqui próximo ao aparelhinho. E olha lá, olha lá, vamos apertar aqui, ó, simultaneamente. E ele já reconheceu, ó. Ele, às vezes, não consegue detectar e aparece um X em tipo um código de barra aqui. E eu aconselho você fazer novamente. Ele tem alguns bugs chatos, mas é só voltar e entrar de novo, porque ele volta ao normal. Ele fica meio bugado aqui, mas acho que é porque eu já configurei também. Ele tá reconhecendo o negócio aqui, ó lá. Ó, configurou novamente, tem que aparecer um sinalzinho verde. Tá meio bugado aí nesse aplicativo, mas olha lá, tá funcionando. Se liga aí, ó. Ó, tá funcionando. Consegui configurar novamente. A gente consegue fazer, ó, mandar um sinal de teste, ó. Enviar um sinal de teste. Send test, sim, não. E eu posso salvar. E aí eu coloco aqui que tecla é, sei lá. Selecione o tipo de tecla. Eu poderia procurar a tecla liga, né? Pra não ficar colocando em abrir. Mas enfim, eu posso colocar aqui, ó, play. Dou um ok. Aí vai estar aí configurado. Clico em feito. Faço as configurações certinhas, ó. O tipo, no caso, eu vou colocar aqui a do estúdio. Selecione a marca. Eles obrigam a gente a selecionar a marca, tá? E a descrição do produto. Por exemplo, o meu ar condicionado é da console. Eu faço o seguinte. Coloco 9K BTU. BTU. No caso, a marca já está selecionada. Aí eu coloco 9K BTU pra descrever o modelo exato. Clico em salvar. E pronto. Já vai estar aqui, ó. Nas minhas opçõezinhas aqui pra controlar eletrônicos. Beleza? E, de qualquer forma, está funcionando, tá? É meio bugado? É. Mas é uma opção legal pra quem não tem um smartphone que controle esses infravermelhos. Mas não é a melhor opção, tá? Na minha opinião, é melhor... Claro, é a melhor opção portátil, né? Pra você carregar ali na carteira. Mas a melhor opção pra você ter em casa é aqueles da Broodlink, tá? Se você não conhece, é uma marca que a gente já mostrou configurando até interligando com a senhorita Alexa. Que pode até se intrometer no vídeo aqui, mas ela está desligada. Pelo menos agora você não vai aparecer no meu vídeo, não. É a Alexa, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou desvirar o celular de cabeça pra baixo aqui, porque esse aplicativo é doideira. Mas enfim, deixa um like, se inscreve no canal, caso seja novo, e ativa o sininho de notificações, tá bom? Eu vou deixar esse dispositivozinho aqui na descrição, mas também vou deixar outros modelos pra vocês verem, tá? Principalmente aqueles que são no formato de fone de ouvido, que são mais práticos e mais baratos. Agora, se você preferir um pra deixar ali na sala o tempo todo, pra todo mundo da família instalar no seu smartphone o aplicativo pra ficar controlado na TV, ar-condicionado, seja lá o que for. Enfim, eu vou deixar tudo na descrição, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, caso seja novo, ativa o sininho de notificações. Vou ficando por aqui, um forte abraço. É nóis que tá, um forte abraço e pai. Tchau, tchau, é nóis. Boa! Galera, tamo fazendo aqui uns vídeos sobre as burginangas, né? Tem isso aqui. Ah, daqui é o easter egg do vídeo, ó. Ó lá, ó essa burginangas aqui. Isso aqui, meu amigo, tem uma câmera frontal, uma câmera lateral, só falta ter uma câmera traseira, mas não ia dar porque ia ser de trás do relógio. Enfim, é sério que ia ser de trás do relógio? Você tá brincando muito, né, Jesse? Mas ó lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra dar o gostinho. Ó, vou abrir aqui a câmera dele virada pra vocês. Ó lá, ó, o bicho tem uma câmera frontal, véi. Ó lá, vou tentar focar. É muito doido, então esse é o easter egg do vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha, tchau. Fui, easter egg. Em breve, no canal, o smartwatch de duas câmeras. Valeu, tchau.